Meu Deus, que cachorro maravilhoso que temos aqui. Xandão, 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 você tá no meu Instagram, Xandão. Cadê, Xandão? Xandão, Xandão. A carinha dela. Gente, obrigada, Nala. Muito tempo que eu não gravo, mas não responde. Então, hoje eu vou gravar, daqui a pouquinho. Vai lá na minha página no Facebook, rola aqui a tela, curte a página. E deixa nos comentários do último post a sua pergunta, que já já eu vou escolher pra gravar. Bom, e deixando bem claro, gente, eu não vou ver as perguntas por direct. Eu não vou escolher nenhuma pergunta por direct. Então, se você quer ter a sua pergunta no meu vídeo, vai na minha página no Facebook e bota lá no último post. Ó, gente, eu vou esperar até umas 8 horas, 8 e 10, no máximo, pra escolher as perguntas e gravar o vídeo. Então, se você quer fazer uma pergunta e participar do meu vídeo, rola a tela pra cima. Vai lá na minha página no Facebook, no último post, comenta e não esquece de curtir a página também. E aí, enquanto eu tô aqui arrumando tudo, a Nala deitou pra dormir. E eu, cara, eu fico cada vez emocionada o quanto esta cachorra está crescendo. Olha isso, Jesus. E olha, gente, mas que coisa mágoa de nossa mãe. Você, filha, é. Medo. Que porra é essa, viada? Minha filha, você não pode dormir com o seu olho aberto. O que é isso? Meu amor, isso dá medo, filha. Fecha o olhinho. O que é isso? O que é isso? Aquele momento que você encontra a sua sogra e aí ela te dá isso. Meu Deus. Ó, só pra lembrar pra vocês que daqui a pouquinho, às 8 horas, eu vou estar no canal do Rio Live apresentando o Closet Set Set & Ice Ticket. É um programa de moda, você que não conhece, que é muito legal. E eu comento os looks dos meus seguidores. Então, bota a hashtag aqui. Vai pro canal do Rio Live no YouTube e espero pra ver se você foi escolhida. Tô aqui morrendo, esperando, terminando de resolver as coisas. E aí eu olho para a minha sobrancelha e penso, meu Deus do céu, vou ligar para a Carla nesse momento. Bom, e fica a dica, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês, a Carla é muito boa, ela tem de bota fogo e ela faz maquiagem também e ela é maravilhosa. Então vai no Instagram dela e dá uma olhada. Tchau. 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 Tchau.